A nossa força é lá, mano, tá ligado? Os nossos galhos são lá, certo? E a nossa terra é lá. A favela é uma resistência, tá ligado? A favela existe porque o povo construiu a favela e resistência, tá ligado? E nós temos que construir a nossa cidadania lá. E a gente tem que respeitar a gente, tá ligado? Então vocês, é o HSB, quem não vai nesse país é de Recife, é o direito fácil do mundo, tá ok? Daqui a pouco vai dar aula, só um pagamento de hoje aí. Com vocês, HSB. A importância do hip hop hoje na comunidade, que tá realizando um evento como esse, não só temático que é zumbi de cavalo, é tá mostrando também que a história de zumbi faz parte da realidade de todos nós. Viva Zumbi, certo? Que é um primeiro brasileiro que a gente nunca devemos esquecer. Por que a rapaziada comunidade negra hoje em dia anda meio afastada aí, ó? Eu tô ligado que foi mostrando aí que se, não se afirma como o HSB, tá ligado? Ele tá mais escondido atrás de uma ideia que tinha Morelinho, outra é Mulatinho, outra é Bombão. Esse bagulho não existe não. Então é o seguinte, a gente é o segundo ano dessa festa aqui, Viva Zumbi, e a ideia disso, a ideia dessa festa é passar esse tipo de consciência, entendeu? A rapaziada tá todo mundo aqui, pra passar uma mensagem, pra passar uma ideia, que isso aqui, a gente não vem aqui pra cantar, pra se exibir, a gente deve pra passar uma forma de revolução. Com o bucho no bolando, é quase impossível, fica no sapatinho, senão o senhor vai passar bem, sou eu que eu sou a QZS, se liga aí, o povo também é esse lixo, a gente tá se lona pra ter um tipo de lixo, passa a vida de polícia, com a força, nesse pincel, a sala de chifra, gente, ótima, com a lena de aquilo que é bom, tem que ter de a انova activities, que é bem, tem que ter de, primeiramente imbat elles e acho que são tem que ter, primeiramente imbat O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso?